Mais um Ando de Almazém Oral Pega qualquer ônibus e vem Namoro online é bom, mas pessoalmente quero conhecer tu Porém esse tipo de amor não é pra qualquer um Eu moro aqui no norte e ela mora lá no sul Ei, bebê, vai lá no guichê Pega qualquer ônibus e vem aqui me ver Se tu vier, voa aí também Cê vem de buzu e eu vou de surf no trem Ela mora em São Paulo e eu moro em Belém Ei, bebê, vai lá no guichê Pega qualquer ônibus e vem aqui me ver Se tu vier, voa aí também Cê vem de buzu e eu vou de surf no trem Ela mora em São Paulo e eu moro em Belém Vem Vem